Hello everyone! Começa agora mais um Melhore Seu Inglês Podcast. I'm Teacher Newton. And I'm Teacher Erika. Welcome to our podcast. Visite-nos no nosso canal Melhore Seu Inglês no YouTube, no Instagram e no Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis, focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. Very good, very good. E hoje o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver o presente simples do inglês. Present simple ou simple present. Yes. Very good. You may start. Em português é chamado de presente do indicativo. Em inglês, simple present ou present simple. Isso. Na forma afirmativa, com os pronomes pessoais I, you, we e they, o presente simples se forma com o verbo no infinitivo, sem o tu. Já nos pronomes pessoais he, she, it, o presente simples é formado com o verbo no infinitivo, sem o tu. E ao verbo acrescenta-se a letra S no final. Então, vamos ver a conjugação do verbo to work. Como é que ficaria? E como é que, quando que a gente usa o simple present? Quais situações que a gente usa o simple present? Uma situação é para fatos e situações atuais. Por exemplo... Por exemplo, Anthony lives in New York. O Antônio mora em Nova York. Ou, my wife works in a hospital as a nurse. Minha esposa trabalha como enfermeira em um hospital. A segunda forma é para hábitos, que geralmente a gente emprega quando a gente fala de hábitos, de rotinas, coisas que você faz todos os dias. E eles normalmente vêm com advérbios de tempo, como always, often, usually, rarely, frequently, sometimes, never, everyday, on weekends, on Tuesdays, on Mondays, etc. Então, há alguns exemplos. The first one is, I go to the gym every day. Eu vou à academia todos os dias. And, há outro exemplo. She never watches TV. Ela nunca assiste televisão. Isso. Qual que é a outra forma da gente usar o simple present? Para verdades universais, coisas que não mudam. Por exemplo... The sun goes down in the west. O sol se põe no oeste. Yes. Or, for example... The moon revolves around the earth. A lua gira em torno da terra. Very nice. Agora, a gente também pode usar o presente simples para outros tempos, não é? Sim. Eu adoro falar sobre isso. Então, qual... Mas como assim outros tempos? Outros tempos. Primeiro, o futuro. Então, muitas vezes os alunos pensam que a gente só pode se referir ao futuro usando o will ou going to. Mas não, tem várias outras estruturas, incluindo essa estrutura do presente simples. Mas o presente simples é usado para se referir a um schedule, a uma tabela de horários. Então, para eventos com horários fixos. Ok. Por exemplo, meios de transporte, né? Então, por exemplo, se eu falo... My parents arrive tonight. Meus pais chegam esta noite. Eles podem até vir de carro, né? Mas se for de avião, ônibus, trem, né? Que esses meios de transporte têm horários fixos. Então, a gente tem uma garantia, né? De que vai acontecer dessa forma, nesse horário certo. Mas é bem parecido com o nosso uso no português, né? Em português, meus pais chegam esta noite, a gente fala assim, né? Isso. That's it. Então, é só fazer uma analogia, analogia com o português, para compreender que a gente pode usar o presente simples no futuro. Isso. Nesse caso, funciona essa analogia. E o outro exemplo? I start to work next week. Eu começo a trabalhar na próxima semana. É. E o que mais a gente faz? O que mais a gente usa com o Simple Present? A gente também usa o Simple Present com referência a opiniões, sentimentos, desejos, preferências e gostos. Como assim? E aqui entra uma observação. Porque em português, a gente usa o gerúndio, né? A gente fala, eu estou gostando, estou adorando e tal. E no inglês, isso não funciona bem, porque essa forma contínua, ela só funciona quando a ação tem começo e tem fim. E quando a gente está falando de opiniões, sentimentos, desejos e tal, isso não tem começo e fim. Ou é ou não é. Ou você gosta ou não gosta. Ah, ok. Ou você sente ou não sente, né? Então, um exemplo. She likes vegetables. Ela gosta de verduras. Aqui tudo bem. A gente fala assim em português. Ok. Então, toda vez que a gente está falando de opinião, você está expressando uma opinião, né? A gente usa uma preferência. Ou, I enjoy Coca-Cola. Enjoy Coca-Cola. A gente usa o presente simples. I think you are right. Eu acho que você está certo. Isso. Presente simples. Very good. Então, agora, nós vamos ver, na parte da estrutura, como é que a gente trabalha as estruturas do presente simples. Aham. Ok? Então, como é que a gente faz na questão do... na conjugação, verb conjugation and spelling. Como é que é isso? Como a gente viu antes, basta acrescentar o S ao verbo na terceira pessoa do singular, né? Que é he, she, it. Se o sujeito não for a terceira pessoa do singular, ou seja, se for I, you, we, they, é só colocar o verbo na forma base infinitiva sem o to. É simples. Com he, she, it, a gente acrescenta o S na maioria dos casos. Ok. Mas tem exceções, né? Há exceções. Ok. E, então, por exemplo, com o verbo speak, ficaria assim, I speak English at home, seria o resto da frase. Isso. You speak English at home, we speak English at home, they speak English at home. Como é que ficaria na terceira pessoa, né? Do singular. Do singular. Como é que ficaria? O verbo speak. He speaks English at home. Speaks, com S. É. She speaks English at home. It speaks English at home. It. It é a coisa, por exemplo. Pode ser o computador. It speaks English at home. O celular, né? Isso, né? Aquele negócio, Alexa, os assistentes pessoais. Alexa, Kitsby, etc. Kitsby, Siri. E Siri, yes. The spelling of the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. É, agora entram as exceções. Isso, dependendo do final do verbo, o modo como você escreve ele, né? Ele se transforma, a ortografia dele se transforma. Então, qual que é o primeiro caso de transformação nesse, no que eu chamo de grupo do S, o he, she is? Qual que é o primeiro caso de transformação? Isso, o primeiro caso é quando o verbo termina em O, por exemplo, go. Bom, nesse grupo, a gente tem que acrescentar ES ao verbo. Então, não é apenas S, é ES. Então, palavras, verbos que terminam em O, go, goes. CH, catch, catches. SH, wash, washes. SS, kiss, kisses. X, she's, fix, fixes. E Z, buzz, buzzes. Muito bom. Agora, go, lembrando, né? Pra quem aí tá bem no comecinho do inglês, go é ir, catch é pegar, wash é lavar. Lavar, kiss, beijar, fix, consertar. E buzz, fazer esse barulho de buzz. Zumbir, zumbizar. Zumbir, zumbir, zumbir. E para verbos que terminam com... In English, for verbs that end in consoante plus Y, we remove the Y and add IES. Então, para verbos que terminam com o consoante mais Y, nós removemos o Y e acrescentamos IES. Alguns exemplos. Teacher Erica. Marry, marries. Marry, casar. Marry, she marries. Ela, casas, casas, she marries. Study, estudar, vira studies. He studies. Carry, carregar, vira carries. Excellent. She carries. E worry, preocupar, fica worries. He worries. Mas, presta atenção. Mas, para verbos que terminam... For verbs that end in vowel plus Y, we just add S. Então, para verbos que terminam em vogal mais Y, nós apenas acrescentamos S. For example... Play, jogar, tocar, brincar, fica plays. She plays. Enjoy, aproveitar, gostar, fica enjoys. He enjoys. E say, aqui a pronúncia muda, né? Say, que é dizer, fica sess. Sess. Sess, people. Então, N diz. He says. He says. She says. Ela diz. Sess. O sinal, sei lá, a placa, diz. It says. Very good. Agora, vamos ver as negativas. Negative sentences in the simple present tense. As frases negativas no presente simples. So, to make a negative sentence in English, we normally use don't or doesn't with all the verbs except to be and modal verbs can, might, should, etc. Então, em português... Então, para fazer a negativa no presente simples, basta acrescentar o don't ou o doesn't, de acordo com o sujeito. Então, a gente usa o don't com I, you, we, they, e doesn't com he, she, it. E aqui, a gente tira, se o verbo tinha S, a gente tira o S. O S só é acrescentado na afirmativa, a gente só modifica o verbo na afirmativa, né? Na negativa, não. A gente usa o don't ou o doesn't, mas o verbo na forma base. Very good. Então, na afirmativa, nós teríamos you speak French, negative. You don't speak French. Very good. Você fala francês, você não fala francês. Então, não é don't, no caso do you, né? E lembrando que don't é a contração de do not. Do not, é. Do not é quando a gente escreve e don't é quando a gente fala, ou então quando você escreve de maneira informal. Isso mesmo. Ok? E a negativa, he doesn't speak, oh, I'm sorry, you don't speak, a gente já fez. Yes, so he speaks German, he speaks German. Como é que ficaria negativa disso? He doesn't speak German, or he does not speak German. Ele não fala alemão. He doesn't. Very good. Contrações da negativa, a gente já viu. Don't é do not e doesn't, does not. A pronúncia é doesn't. Doesn't. Very good. Doesn't. Doesn't. Outro errinho que o pessoal, quando está no começo, faz. É o seguinte, gente. N apóstrofe T. Sempre. Toda negativa. N apóstrofe T. Isso. Então, N, ah, é apóstrofe antes do N, não. Depois, entre o N e o T. Doesn't. Entre o N e o T. Don't. Example, I don't like meat. Como é que fica a forma extensa? I do not like meat. Very good. I do not like meat. Very good. Now, word order of negative sentence. Então, como é que fica a ordem das frases negativas? Primeiro vem o... O sujeito. Primeiro é o sujeito. Depois... Em seguida, o não, que é don't ou doesn't. Em seguida, o verbo na forma simples, infinitivo, sem o to. E depois o resto da frase. Então, vamos ver alguns exemplos. Você não fala árabe. Você não fala árabe. E o próximo? John doesn't speak italian. John não fala italiano. We don't have time for a rest. Nós não temos tempo para um descanso. It doesn't move. Não se move. They don't want to go to the party. Eles não querem ir para a festa. She doesn't like fish. Ela não gosta de peixe. Very good. E para a gente, já chegando lá no nosso finalzinho, as interrogativas, questions, perguntas, questions in the simple present tense. Como é que a gente faz, professora Erika? De novo, a gente precisa de usar um verbo auxiliar. Tem que começar a pergunta com o verbo auxiliar. E a gente já conhece os auxiliares do presente simples, que é o do ou o does. Mas, de novo, lembrando que o verbo permanece na forma simples em qualquer pessoa do discurso, porque a gente só altera o verbo na afirmativa. Na pergunta, não. O verbo fica na forma base. Isso. Forma base é o infinitivo sem o tu. Sem o tu. É a forma original do verbo. Isso. Então, se a frase for you speak English, você fala inglês? A pergunta é, do you speak English? Você fala inglês? Então, esse do e does não tem tradução no português. Não tem tradução. Não tem tradução. É o que a gente chama de verbo auxiliar. Ele só auxilia a gente a fazer a pergunta. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Com o he, she, it. He speaks French. Ele fala francês. Does he speak French? Ele fala francês? Very good. Agora, ali embaixo. Do you need a dictionary? Do you need a dictionary? Por que eu uso do aqui? Por quê? Vamos ver se você não sabe. É, isso. Responde aí. Responde aí que a gente escuta aqui no podcast. Por causa do you, né? Yes, very good. Por causa do you. Do you need a dictionary? Você precisa de um dicionário? Isso. Outro exemplo. Does Mary need a dictionary? Does Mary. Mary é she, ela. Terceira pessoa de singular. Isso. Does Mary need a dictionary? A Mary precisa de um dicionário? Very good. E só uma dica aqui, um parênteses. Quando a gente faz perguntas que começam com do ou does, normalmente são perguntas de respostas de sim e não. E quando a gente tem resposta de sim e não, nós podemos usar as short answers, as respostas curtas, que é yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't, para você não ter que precisar repetir a frase inteira, porque você vai falar sim ou não. Essas respostas curtas são melhores do que as hipercurtas, que é só yes or no. Yes or no. É rude, é grosso, é sem educação. Exatamente. Fala yes I do. Então é uma resposta curta, não é hipercurta não. E caso, e mais uma dica de conversação, caso você dê uma resposta curta, sempre acrescente alguma coisa para manter a conversação correndo. Senão você fala assim, oh do you need a dictionary? Oh yes I do. E aí acaba a conversa. Oh yes I do, I love dictionaries, I've been reading dictionaries all my life. Ok. So, do we have a meeting now? A gente tem uma reunião agora? Isso, nós temos reunião agora. Does it rain a lot in the winter? Chove muito no inverno. Does it rain? No inglês, quando você fala o que a gente chama de sujeito oculto no português, normalmente no inglês você vai colocar um it, porque não existe sujeito oculto no inglês. A gente vai falar isso mais para frente em outros podcasts. Mas, nesse caso aqui, does it rain? Does it rain? Porque quando a gente fala de chuva, dessas coisas a gente usa it. Alright? Next one. Do they want to go to the party? Eles querem ir à festa? Very nice. Eles querem ir à festa. E does he like pizza? Yes, he does. He loves pizza. And that's it for today, folks. Yes, e esse foi o Melhor o seu inglês. Improve your English podcast dessa semana. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 3199-223-5540 e 3199-143-7388 ou através da nossa página Melhor o seu inglês no Facebook ou lá no YouTube ou lá no Instagram. Thanks for hanging out with us today and until next time. Until next time. Bye-bye. Melhor o seu inglês. Bye-bye.